Salve, salve família! Acabei de lançar um novo videoclipe, certo? Bob 13, com participação do grupo Segundo Plano, no interior de São Paulo, diretamente de Tupã. Aí rapaziada, gostaria de pedir de coração pra que vocês possam assistir, o link tá aqui na descrição, o bagulho tá pesado, foi produzido pelo 808 Mania Beats, e tamo pesadão aí família. E dia 1º de maio, lançamento do meu primeiro disco, o frenético Mundo de Bob, gratidão a todo mundo que acompanha a correria, então é isso aí família, acessa o link aí, que o clipe tá no ar, porra, correria de mil grau, vim de longe, de mano 014, e batalha da aldeia, tem, 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 tem.